Uma senhora máquina totalmente reformada e apta ao trabalho. No Vale Agrícola de hoje tem o agricultor que investiu para ver esta colheitadeira aí de novo em funcionamento. E praticamente é uma manutenção mecânica, nada de digital ou de eletrônica, então é uma facilidade enorme para as pequenas propriedades. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Lembra deste sítio? Nós filmamos em 2019, contando a história do casal e três filhos, que trabalham com a produção de orgânicos e turismo rural. Em celebração aos cinco anos do Vale Agrícola, nós voltamos para mostrar o que mudou e com direito a banquete da roça. Enquanto a gente gravava toda a reportagem, começou, ó, havia um cheirinho tão bom. Deste ambiente, que é a cozinha. Então vem cá, vamos ver o que ela está preparando para o nosso almoço. É, almoço colonial, tudo produzido aqui. É difícil, só uma coisa ou outra que a gente compra, mas é tudo orgânico e sempre produzido aqui na propriedade. Você vai ver ainda como os búfalos são usados em sistema para melhorar o solo e a qualidade do ar no planeta. Tem 54% mais carbono de 0 a 30 centímetros que o mato nativo, que a gente fala que as árvores são as grandes sequestradoras de carbono. O gado, se bem manejado, sequestra mais carbono que o mato. Casal gaúcho é enfeita quintal com árvores de Páscoa. São mais de 5 mil casquinhas pintadas uma a uma. Nós em casa também pintávamos e enchíamos de amendoim. E tem o cacetielo napolitano, uma receita que era feita pelas famílias que não tinham condições de comprar brinquedos ou chocolates. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Já pensou utilizar os búfalos para melhorar a qualidade da pastagem e, por consequência, o sequestro de carbono? Este é o trabalho de um gaúcho que se tornou referência no assunto. Um veterinário americano me disse, eu não fiz essa experiência ainda, né? Diz que se tu criar um búfalo novinho no pátio de casa, que nem cachorro, ele te defende mais que cachorro. De longos chifres e um olhar de dar medo, os búfalos são animais de grande resistência e com baixo custo de alimentação. Foi em 1994 que o seu João Amantino viu nesses animais uma alternativa de renda e de segurança da propriedade. Quando eu passei para a vaca de leite, o índice de roubo aumentou muito, porque é muito perto da cidade, no asfalto, coisa, né? A mística de que os búfos eram muito brabos. E realmente, se estiveram conosco ali, tem que se cuidar quando elas estão nessa época de cria e coisa, né? E tem sempre alguma búfala meia braba. Se elas não te conhecem, elas não te reconhecem, elas vêm ver e se elas se sentirem ameaçadas, elas avançam. A criação, que começou com três fêmeas e um macho, agora passa de 160 cabeças. Os bubalinos são criados em um sistema de interação com quase 600 vacas leiteiras. E aí descobri que a fertilidade deles era muito grande. Descobri que não precisava curar um umbigo. Um bicho extremamente selvagem e resistente. Então não precisa usar vermífago, não precisa usar nada, né? O seu João utiliza um sistema de rotação que compreende alta lotação de animais com um baixo tempo de uso de cada piquete. Esse aqui está pronto para receber as vacas de leite. No dia seguinte, vêm as novilhas e então os búfalos para fazer o corte final da pastagem. Na sequência, o piquete vai ficar em pousil por cerca de 20 dias para então retornar essa rotação de animais com um pasto com mais qualidade e mais uniforme. Então nesta época de março, aqui abril, a gente começa, depois das vacas pastarem, na sequência, os búfalos permanecem mais tempo no pasto que é para arrasar mesmo, para a gente poder aí plantar aveia e azevém sem herbicida. Esse sistema é conhecido como pastoreio racional voazã, que surgiu em 1957 e é reconhecido como a base do manejo sustentável das pastagens. Em 1972, o seu João e o pai foram visitar uma propriedade modelo deste manejo no município de Bagé. E gostei muito do sistema e então resolvi adotar aqui na propriedade o voazã em uma área de 54 hectares. Então dividimos potreiros. Na época, praticamente não tinha ainda cerca elétrica, lá em 1972. Alguns aparelhinhos que vinham da Inglaterra com pilha. O método aumenta a concentração de esterco e urina no solo para elevar o teor de matéria orgânica, sendo imprescindível realizar o plantio direto do pasto sem adubação química, para não alterar a microbiota do solo. O seu João destaca que uma propriedade rural bem manejada torna o sequestro de carbono mais eficiente. Em que esses nossos solos aqui de potreiros manejados com gado que nunca foram corrigidos, nunca entrou um arado, nunca entrou um agrado, nunca entrou um subsolador, esses potreiros aqui são mais permeáveis à infiltração da água da chuva. Tem 54% mais carbono de 0 a 30 centímetro que o mato nativo, que a gente fala que as árvores são as grandes sequestradoras de carbono. O gado, se bem manejado, sequestra mais carbono que o mato. Com quase 80 anos de idade, seu João é daqueles que não consegue ficar parado. Está sempre correndo de um lado para o outro e estudando novas formas de otimizar o seu manejo. Foi dessas pesquisas que ele encontrou um grande aliado. Os virabós são fundamentais no manejo da propriedade, tanto que nós passamos uns cinco anos buscando trazer os virabostas que a Embrapa tinha importado da África, dos elefantes, os odontofagos gazela, para introduzir na propriedade. Nós temos aqui o nosso virabosta, que vocês até chegaram a ver, o sulcofaneus ali era uma metade, normalmente ele é bem maior, aquilo ali era um filhote de virabosta. Esses besouros rolam e enterram as fezes, fazendo a adubação da área e auxiliando na decomposição da matéria. Além disso, essa limpeza dos pastos auxilia diretamente no combate às pragas. A ivermectina, que é um vermífugo fantástico, está proibido na propriedade, porque ele, segundo o trabalho da Austrália, diz que ele permanece até 36 dias matando as larvas no esterco. Então ele vai prejudicar. Meus parceiros aí, os virabostas e outros micro-organismos, porque eu também introduzo o micro-organismo no esterco lá dos animais antes de limpar. Olhando a fazenda São João hoje, é quase impensável imaginar que na década de 60, quando o pecuarista assumiu a propriedade, estas terras eram cobertas por barba de bode, que na época eram consideradas ruins para o cultivo. É um sistema de manejo que uma coisa privilegia a outra e beneficia a outra, e faz com que tu consiga atingir um pasto melhor e uma lotação maior. Então, essa é a ideia do nosso manejo aqui. Há dois meses atrás eu perguntei para as filhas quantas cabeças nós estávamos, e ela me diz que era 710. Digo, temos de vender, temos de vender. Fiquei apavorado, porque eu quero demais. Agora, já está em 730 e agora eu quero chegar a mil. Porque estou vendo que parece que quanto mais a gente lota, quando maneja bem feito, cada vez melhora mais os pastos, pastagem, e tu pode aumentar as lotações. Então, é o bovino se beneficiando do pasto e o pasto se beneficiando do bovino. Daqui a pouco a gente volta com mais uma reportagem da comemoração dos 5 anos do Vale Agrícola. Voltamos ao sítio Colina, onde três jovens fazem a sucessão no campo na produção de orgânicos e turismo rural. A linha Energix da Biotrigo é a melhor solução para a produção de pré-secado e silagem. Com excelente custo-benefício, é uma importante fonte de proteína e energia, entregando alta digestibilidade para o gado de corte e de leite. Converse com seu assistente técnico de confiança e conheça os benefícios da linha Energix na sua propriedade. Biotrigo Nutrição Animal. Nossa ciência. Seu resultado. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho. Maior estrutura de broto. Maior emissão de cachos. Maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 kg que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. Um pedacinho do paraíso em Santa Catarina. Este era o título da reportagem do Vale Agrícola de 2019 que viralizou nas redes sociais e contava a história da família Knis. Que tal relembrar, hein? Confira um pedacinho. É tão alto que parece pertinho das nuvens e tão silencioso que se confunde com o paraíso. Estou falando do sítio Colina, na localidade de Rio Bandeira, a cerca de 4,5 km da rodovia de acesso a Presidente Nereu, no Alto Vale do Itajaí. A família, que há mais de 11 anos se dedicava somente à plantação de fumo, hoje trabalha com o turismo rural e a produção de orgânicos. Então, o fumo é muito veneno, muita coisa assim. A gente optou por uma vida mais saudável. Temos se virando assim e muito mais saudável, muita saúde para os hóspedes, para nós e todo mundo. O galpão de fumo virou a primeira pousada. Há pouco tempo, a família inaugurou também estes dois chalés. Os turistas são cativados por uma mesa farta, com receitas preparadas com a maioria dos produtos orgânicos produzidos no próprio sítio. Mas o encanto não termina na mesa. Entre tantas opções de lazer, vou começar destacando a mais procurada pelos turistas, o passeio a cavalo. Para mim, é a primeira experiência montar a cavalo. E vamos ver, né? Se eu dou conta do recado. Ah, meu Deus. E agora? Bastante pessoas que vêm para o sítio por causa do passeio a cavalo, né? Recordar o que já fizeram, ou tem crianças ou pessoas adultas até de cidade que nunca andaram a cavalo, que eles podem ter essa experiência. Como é o meu caso, né? É, sim. E como o Cleiton mesmo falou, aqui no Sítio Colina a gente consegue reviver alguns momentos da infância, como é o meu caso, né? Vamos lá. Mas não são apenas os visitantes que saem ganhando. A família Kines aproveita as visitas para rever bons amigos ou fazer novos laços de amizade. Tem como não se sentir em casa? Um local desenhado por Deus e cuidado com muito amor e carinho pela Roseli, seu Cláudio e os três filhos, que reescreveram a própria história em busca de uma vida mais saudável e mais feliz. E como será que estão as coisas por lá? Suiane Cachoeira foi conferir. E já estamos aqui em Presidente Nereu. O dia amanheceu um pouquinho nublado, diferente daquela outra reportagem que a gente gravou alguns anos atrás. E vamos ver, né, como é que está essa família. Uma família grande que fez muito sucesso aqui no Vale Agrícola. Bora lá? Olá! Oi! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! E aí, me digam, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Como é que vocês estão? Tudo certo por aqui? Tudo certo, graças a Deus. A gente está indo bem. A gente passou por uma pandemia, mas foi tudo bem. Todos de saúde. Mas vamos entrar, vamos tomar uma xícara de café. Aqui os cafés, os almoços. Depois eu vim o almoço. O cafezinho já está na mesa. E agora me conta. Me disseram que naquela época que a gente saiu por aqui, que o Vale Agrícola deu uma passadinha por aqui, o rebuliço foi grande, né? O movimento foi grande. Muita gente de fora vindo visitar o sítio. Sim, aumentou bastante o movimento. Muitos sempre comentavam que viram no Vale Agrícola, né? Até helicóptero já chegou, vinha aqui. Vieram tomar um cafezinho de helicóptero. É, ligaram para fazer um café e vieram só para o café de helicóptero. Vocês lembram que da última vez era brincadeira a cavalo, né? E até comentei aqui com eles. Nada mudou nesses quatro anos. Eu continuo não sabendo andar. Ainda é difícil. Mas agora tem novas brincadeiras para os visitantes, para as crianças. As criançonas como eu, que obviamente eu vou descer. Mas eu quero saber quais são as instruções aqui desse carrinho de descer morro. É, como diz a gente, nunca deixa de ser criança, né? Sempre vem as brincadeiras, né? Esse aqui o freio é o ABS, né? Aperte boa sorte, porque freio não tem. Reza um Pai Nosso antes também? Também, pode ser, se der tempo, né? Mas é só bota os pés aqui e dirige aqui e fique à vontade. E seja o que Deus quiser. E vocês continuam com a produção orgânica aqui na propriedade? Sim, tudo orgânico, a parte de vegetal, certificado pela rede da convida. A gente trabalha duro, mas é gratificante pelo que o pessoal gosta do sabor dessas coisas. O nosso terreno estava dando bastante infestação, vamos dizer, dessa planta aqui. Essa aqui é uma panx, que o pessoal não conhece muito, mas é o tal do capuchinho, que o pessoal come. Não é todo mundo que conhece. E esse aqui estava dando muito na propriedade e a menina da colhida disse que ela é também uma panx, que ela é comestível. E vocês achando que era problema? Só era problema, que estava dando muita concorrência, assim, né? Nas verduras e ainda é para ser comestível. Isso aqui foi colhido hoje cedo? É, então hoje é dia da colheita para amanhã e para feira, né? E aí é brócolis, couve-flor, tudo que a gente produz isso aqui. Eles fazem a propaganda, né? É óbvio que a gente vai dar uma voltinha, né? Vamos lá! E como funciona esse passeio? É por toda a propriedade? Como que funciona esse roteiro? É, a gente tem as trilhas, né? Que o pessoal pode fazer, é livre acesso, pode fazer a pé por toda a propriedade. Mas tem aqueles que às vezes têm até dificuldade de caminhar e querem ver como é que é passear, trator. Eles não vão para a roça como a gente vai, trator, não é novidade, mas para eles é, então. Aí a gente faz o trajeto das trilhas com eles. Trator, tobata e até gaiola. Óbvio, mas vamos dar um passeio, né? Naquela época não tinha isso, né? Não, não tinha. Vamos, agora a gente pergunta se quer com emoção ou sem emoção. Acho que sem emoção, né? Preciso terminar a reportagem. Hoje vai ser mais tranquilo, então. Uma outra mudança também que a gente conseguiu, né? Depois, esse espaço aqui antes era usado para estaleiro do fumo, antes de ir para a estufa. Antigamente botava o fumo no estaleiro. Daí adaptemos aqui para botemos tudo de piso, né? Para poder ser melhor de trabalhar, para arrumar as verduras que vai para a feira, né? Daí daqui desse espaço já vai direto para o caminhão. Fica tudo mais perto, mais fácil de trabalhar daí. O maço, no caso, né? Separa tudo em massinho, porque daí é um preço mais, digamos, fechado, né? Do maço. Não é a granel para escolher. Algumas coisas vai a granel, mas é poucos daí, no caso, né? Que é peso daí. Daí tem que limpar a cebola, limpar. A gente deixa ela guardada tudo com o pé, com a folha. Aí limpa, vai limpando toda semana o tanto que leva para vender. Daí leva a cebola ou leva a granel, por exemplo. Tem o feijão, a gente faz pacote de quilo. Leva ele em quilo ou meio quilo. O ovo daí é o tamanho das galinhas coloniais, como se diz. A gente faz a ração para elas aqui e o pessoal gosta muito, que é um ovo mais diferente do que o do mercado. Enquanto a gente gravava toda a reportagem, começou, ó, a vir um cheirinho tão bom deste ambiente, que é a cozinha. Então vem cá, vamos ver o que ela está preparando para o nosso almoço. Oi de casa, o almoço já está pronto? Quase. Quase? O que teremos hoje de cardápio? É sempre o mesmo cardápio, né? O almoço colonial, como só vocês sabem fazer, né? É, almoço colonial, tudo produzido aqui. É difícil, só uma coisa ou outra que a gente compra, mas é tudo orgânico e sempre produzido aqui na propriedade. O que temos aí, né? Tem, não há, como de costume tem mais qualidade ainda aqui, mas batata aipo, mas hoje temos feijão, arroz, batata doce e um aipim, que não pode faltar, e o frango. Uma galinha muito bem feita e detalhe, né? Para o fogão a lenha. Sempre no fogão a lenha? No fogão a lenha. Outro sabor, né? Outro sabor. Ah, o macarrão também tem outro. Macarrão caseiro, né? É isso mesmo? Não está aqui, mas temos também. Ó, fome já abre. Mostramos antes no fogão e olha, olha a variedade dessa mesa. Aquele almoço realmente colonial e fazer toda essa visita da fome, né? Então, eu vou me servir também, obviamente. Como que tem sido a procura dos chalés, dos quartos? Está, graças a Deus, uma procura bastante grande, assim, né? A gente vê que o pessoal gosta de vir para um lugar do interior, um lugar simples, mas que tenha conforto, né? Então, a gente tem aí suítes, né? A gente está com dois chalés. Cada chalé eu tenho seis suítes. E tem ainda os quartos que a gente iniciou, que são os quartos coloniais, né? No estilo madeira, mais antigo, né? Então, eu tenho cinco quartos lá e os doze suítes aqui dos dois chalés, né? Mas é nítido, né? A gente tem essa sensação, até mesmo em contato com a tua mãe, ali na cozinha, é muito gostoso. Esse sentimento de estar aqui, relembra muito. A gente volta no passado, automático. Sim, é isso que a gente pretende manter sempre, relembrar esses bons momentos, né? Que tínhamos e que foram alguns momentos esquecidos, né? No passado. Então, o que vocês dois esperam? Para o futuro da propriedade, também da família trabalhando por aqui, né? A gente espera o futuro que os filhos tocam, né? Que a gente... Eles continuam tocando, porque hoje, como se não fossem eles, a gente não tinha... Os dois sozinhos não tinham como tocar. A gente mal dá conta de fazer a comida aqui dentro. Bolos, cuca, comida. E eles têm que dar conta em redor, né? Alguns já quase casando, outros pensando em casar. Quais são os planos? Continuar na propriedade? Sim, de continuar na propriedade. Então, aumentando a família ainda. Vindo agora as meninas para ajudar nós aqui. Um pouco mais de mão de obra. Mais mão de obra, que sempre precisa. Tem que ser as meninas que gostam, senão elas não... Que pegam junto, senão... É verdade. Tem que ser. Conversa entre os irmãos, a gente sempre diz, né? Continuar o que o pai tanto batalhou, tanto sofreu, para ter esse lugar, né? Foi modificado, a gente deu uma melhorada, mas a natureza é incrível, né? Então, a gente, podendo ficar aqui, já sendo da gente, é muito difícil a gente sair daqui. Realmente, os cafés da tarde e os almoços são sempre regados de muitas delícias. E já teve receita ensinada no Vale Agrícola. Se você quiser procurar, é o Bolinho de Boleira. É só procurar por essas palavras-chave lá no YouTube ou no Facebook, que você encontra bem facinho. E agora nós vamos para o intervalo curtinho. Na volta, vocês vão conhecer um agricultor que resgatou uma das primeiras colheitadeiras de Santa Catarina. A máquina foi reformada justamente por um casal de mecânicos que já conhecia como funcionava o sistema. No próximo bloco, a gente conta os detalhes. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso. Porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o Agro Shopping, você pode comprar e vender animais. Propriedades rurais. A gente sempre fala de tecnologia, de grandes máquinas que vêm para transformar a agricultura. Mas a reportagem que vocês vão ver agora é exatamente o oposto. Um agricultor decidiu recolocar em uso uma máquina feita de forma quase artesanal lá na década de 80. Confira na reportagem. Uma mistura de trilhadeira de grãos com motor. Um sistema bruto, rústico e sistemático, como já dizia a letra da música de João Carreiro e Capataz. Dá para perder alguns minutos só tentando entender como a Leila 1, máquina fabricada no interior de Santa Catarina na década de 80, funciona. E o mais interessante, em plena operação, como se fosse nova. O Nelson é agricultor desde criança neste terreno, no interior do município de Benedito Novo. Trabalhou muitos anos na cidade, mas sempre manteve a roça. Foi depois do ataque da cigarrinha no milho que decidiu testar a soja em dois hectares. Só que daí eu ia partir da dificuldade de encontrar gente para colheita para pequenas propriedades. Pensei primeiro resolver o problema quando eu tiver para colher, para não precisar correr atrás de outras pessoas para pegar para colher, porque às vezes fica atrasado, estraga na roça e tudo mais. Aí eu optei em procurar uma máquina que me atendia aqui na propriedade, que foi uma dessas para pequenas propriedades, mais ou menos para quatro hectares, por ali. Foi uma caça ao tesouro nos ranchos dos municípios vizinhos até achar esta máquina. As fotos mostram o estado que ela estava. E ela estava com o motor praticamente zerado, que me interessou bastante, que o custo dela com o motor praticamente zerado ali, que parava qualquer outra assim, em outros estados, talvez um pouquinho melhor, coisa assim. Mas só o custo do motor desse é muito alto. De Benedito Novo, a gente sai para Doutor Pedrinho, no rancho da família Cristofolini. Foi pelas mãos do casal de mecânicos Valdemiro e Madalena que a máquina foi restaurada. E aqui, com conhecimento de causa. Além de serem produtores de arroz, eles foram dos primeiros da região a ter a máquina. Eu estava precário. Eu tinha muito desgaste, sabe? Rolamento, mancalha, lataria, o motor estava bom. O desgaste era na máquina mesmo, fora o motor. Gente do céu, era péssima. E depois ela ficou bonita. A gente lava ela, daí eu vou desmanchando as peças, vou botar separada, eu lavo, boto separada. Daí ele, quando é a hora de montar, daí ele vem e começa a botar as peças, daí eu ajudo a botar as peças. A máquina chegou aqui na propriedade há poucos dias e, olha, não é porque ela já tem bastante história que não necessitou de algum treinamento, né? Algum conhecimento de como manusear, para só depois trazer para a roça. O meu sogro ajudou, na verdade, não há machado de filho quando foi desenvolvido essa máquina. Então eu conhecia ela, mas fazendo serviço para outras pessoas. Ela fez alguns serviços aqui na propriedade que a gente plantava arroz. Tinha em torno de 10 hectares de arroz. Aí a gente sempre contratava pessoas que vinham colher com essa máquina. Entre a compra e a reforma, o Nelson disse ter gastado 30 mil reais. Além da soja, no verão, ele quer começar a plantar o trigo para a alimentação dos animais, também para ser colhido com a máquina. Eu acho que na parte do soja ela me atendeu muito bem na parte de colher de uma forma enxuta e tudo, né? Das coisas de limpeza da soja, o trilhamento em si das peneiras, porque ela vem com peneiras tipo grade dentro, que não seria aquela peneira de furos, que você teria que trocar a peneira volta e meia. Então ela se adapta a várias culturas, né? Daí ela, na verdade, você controla um pouco a cultura pelo ventilador, que vai te jogar fora ou não alguma cultura. E agora um adendo importante. O Nelson é daqueles agricultores criativos natos. Olha só a adaptação que ele fez para passar defensivos com a moto. Bom, já tem muitos na internet que tem as imagens das coisas, né? Aí eu fui copiando. A única coisa que eu adaptei diferente do que tem, é que eu tenho um regulador de altura aqui. Tanto assim que eu posso regular até aqui essa altura, como posso baixar até aqui. Então eu botei mais uma proteção aqui embaixo, onde eu fixo ela. Aqui ela é firma. É uma coisa simples, com cantoneiras e um quadrado de ferro aqui. E aqui eu usei flexível, porque nas primeiras vezes eu caí uma vez de moto, quando era rígido isso aqui, quebrei quebrando as hastes. Hoje eu posso tombar tranquilamente, que não me quebra nenhuma haste. Aqui a parte do pulverizador é simples, a aceleração dele já controla a saída, o fluxo da pressão. Então é uma questão de regulagem. A única coisa é puxar na... Aí já liga. Automaticamente você acelerando, aqui tem um controlador de velocidade, que automaticamente controla a pressão. Que nem uma propriedade dessa aqui, um dia eu chego a passar em tudo, com esse manejo que eu tenho. Aí eu uso ela para a pulverização dos defensivos dentro do soja e para o dessecante dentro também. Com o improviso eficiente na moto e a reforma da colheitadeira, o Nelson tem tudo o que precisa para produzir mais. Hoje em dia, para você, abaixo de 10 hectares, ter todo o maquinário disponível se torna inviável. O custo que você tem, que nem uma colheitadeira dessa, ela provavelmente vai me trabalhar uma ou duas semanas aqui. O resto do período ela vai ficar parada. Então tem serviços que eu terceirizo, que é mais fácil para você pegar. Quanto plantadeiras, muita gente tem para plantar. A parte de colheita que realmente estraga a tua safra se você não tiver o momento certo a disponibilidade de colheita. E praticamente é uma manutenção mecânica, nada de digital ou de eletrônica. Então é uma facilidade enorme para as pequenas propriedades, eu vejo. Realmente ainda funciona muito bem. E daqui a pouco a gente vai mostrar um casal que encheu o quintal das árvores de Páscoa. A tradição das casquinhas, que veio desde criança, agora inspira também quem passa pela rodovia na cidade gaúcha de Picada Café. E tem o passo a passo do Cacetielo Napolitano, uma receita que antigamente era feita na Páscoa por quem não tinha dinheiro para comprar presentes e chocolates. Hum, que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br Lá tem todos os modelos e valores. E atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Há 30 anos no mercado, a Mojiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quilantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mojiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro 100% nativa. Da cuia que passa de mão em mão vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Um casal da Serra Gaúcha encheu o quintal com cores e também esperança. Eles enfeitaram com árvores de Páscoa feitas com milhares de casquinhas. Picada Café é um pequeno município da Serra Gaúcha conhecido como a Cidade dos Lírios e sede da Rota Romântica. Tem como cartão postal esse moinho de 1928 em que antigamente eram feitas farinhas, óleos e descascado arroz. Mas nos últimos anos tem outro destino encantando turistas e até mesmo moradores. A dona Leda e o esposo Dércio transformaram o jardim, já cheio de plantas, em um colorido só. Nesta época do ano são milhares de casquinhas pintadas uma a uma. E é entre uma e outra que ela conta a história. Nós em casa também pintávamos enchíamos de amendoim amendoim açucarado a gente fazia. E outra coisa os ovos fervidos. Nós crescemos no dia de Páscoa não pode faltar ovo cozido colorido para o café da manhã. É uma tradição assim. Então, desde pequena a gente vai aprendendo a fazer todo mundo participa. Então, é uma festa. A inspiração veio de Pomerode, cidade catarinense considerada a mais alemã do Brasil, que neste ano montou a Osterbaum, árvore de Páscoa com 82 mil casquinhas. Aqui nas terras gaúchas a tradição começou pequena e foi criando forma. Aí, os primeiros ovos nós compramos de plástico. e penduramos num galho. E aí, depois a gente viu, nós temos poucos, uns 30 ovos de plástico. Depois a gente pensou, não, vamos começar a pintar. Isso foi há nove anos. E hoje nós temos quase 5 mil ovos pintados. Na verdade, ela pinta, põe na fita, eu arrumo os galhos e penduro. Aí tem que achar, botar um cano no chão, se prender os galhos. A gente pendura os ovos aqui na garagem, né? Depois que vai pronta, a gente põe lá no lugar, vê como é que fica melhor, a posição certa, pra ficar melhor, né? Os galhos são mesmo um desafio. Como não aguentam de um ano para o outro, são a principal tarefa do seu Dércio. Quando chega perto da Páscoa, ele já fica de olho pra ver onde tem um galho bonito pra trazer. As primeiras casquinhas eram feitas com tinta óleo, mas além do trabalhão, desbotavam muito rápido. Depois eles foram para as tintas spray, só que descolava muito fácil. A solução foi a tinta têmpera, seguida de um spray de verniz. Cada um fica diferente do outro. E é incrível como depois do verniz eles mudam. Eles ficam bem mais bonitos, porque aqui quando secar fica opaco, né? Por causa da tinta têmpera. Aí depois de bem pintado se põe a cordinha. Eu ainda cuido, por exemplo, se tem muito verde, eu boto a cordinha verde. Eles mexem comigo, eu sou perfeccionista, que imagina escolher, porque a fitinha é pra combinar com o ovo. Mas a gente acostuma a fazer as coisas assim. bem feitas, bonitas, e daí não se é capaz de fazer diferente, né? Na casa da família Link, a pintura das casquinhas se tornou uma atividade da família inteira. Os quatro netos ajudam. Meus netos fazem assim, põem na mão, e daí faz assim, ó. aí fica bem colorido, ó. Pode botar mais cores, né? Vai fazendo. Olha. Fica todo mescladinho. Fica bonito, né? Então é mais rápido fazer assim do que pintar um por um, como são muitos ovos. Esse ano, acho que nós precisamos quase mil ovos. A tradição das árvores de Páscoa veio junto com os imigrantes alemães. Os galhos secos representam a tristeza pela morte de Jesus e as casquinhas decoradas, a vida, por meio da ressurreição. se quando nasce o pintinho ele explode e surge a vida. Isso tem a ver com a Páscoa, com a morte de Cristo, né? Ele morreu, mas explodiu, dando a vida a todos nós. Muita gente diz assim, até minha sobrinha diz, mas quanto trabalho! Mas é tão bom, é tão compensador, sabe? As pessoas passam, admiro, muita gente para e se a gente vê, a gente vai lá e conversa com a pessoa, né? E agora, a intenção do casal é que outras pessoas também se inspirem e enfeitem as casas. O sentimento é de satisfação, de gratidão, porque ter desenvolvido esse amor pela arte, pelas coisas, sabe? E que a gente consiga que isso não morra, que isso passe adiante. Até porque na Páscoa, esse é não todo mundo que os dois estão viajando, mas assim, normalmente, a gente festeja, ela esconde os pacotinhos para as crianças procurarem, né? E a família se remune para festejar a Páscoa, né? É tomara que daqui a pouco a gente veja muito mais casas adotando essa atitude. Não fica só bonito, também faz muito bem nas regiões turísticas. E olha só, não é difícil encontrar alguém que fale das dificuldades do passado nessas épocas de Páscoa? A receita que vocês vão aprender agora é uma herança dos imigrantes italianos. É o Cacetiello Napoletano. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma receita do Vale Agrícola, né? Hoje eu vou fazer um pão que é, quer dizer, é herança de família, né? É segredo. E hoje eu vou fazer um pão napolitano, se chama Cacetiello, tá bom? E esse pão, ele surgiu lá, meu pai morava em Nápoles, né? Meu pai tá italiano lá, napolitano, e ele trouxe para o Brasil para nós e isso é uma receita que normalmente a gente faz sempre para Páscoa. Isso aí surgiu como? Surgiu o tempo da guerra. E os avós lá, os nonos, eles faziam essa receita aí. Por exemplo, naquela época, como o negócio da guerra não tinha com eles dar ou de Páscoa, assim, daí eles fizeram esse pão. É um pão salgado, né? Um pão que vai queijo, vai salame, vai e banha. Em primeiro lugar, a gente bota 60 gramas de fermento, tá bom? Aí bota 5 colheres rasa de açúcar, umas 4, até 5 colheres de margarina. Aí botamos daí 4 ovos, tá? Que essa receita é para 2 kg de farinha. Aí a gente bota aqui meio litro de água, bota as pouquinhas para depois dar a quantia certa na massa, deixa ver que vai precisar de mais água, né? Água morna daí, tá? Normalmente é meio litro que vai. Normalmente é 2 kg de farinha, daí a gente faz a medida aqui, ó, né? Que nem esse aqui tem, 300 gramas, né? E tu bota aqui, ó, bem certinho. Agora você bota daí 2 colheres de sal rasa. É uma receita que dá trabalho. Começa às vezes de manhã e vai umas 2, 3 ordens. Agora vamos botar mais um pouco de água, né? Vai botando e vai, vai vendo para ficar no ponto daí, né? Também para não ficar a massa muito, muito mole, né? Daí vai botando a água, de repente às vezes o cara bota meio litro, um litro, e vai fazendo, porque isso aqui é uma receita para 2 kg de farinha. Bom, pessoal, eu botei um litro de água morna, entendeu? Eu já botei uma a mais aqui, de repente for preciso, mas eu acho que não vai ser preciso, não. Agora nós vamos largar um pouco de farinha aqui na mesa e nós largamos a nossa massa aqui e agora vamos trabalhar na força. Bom, pessoal, vocês viram, está um espetáculo, tá? Já está soltinho, a gente pega de novo agora a bacia, que é o de fechar um pouco da farinha, bota ela aqui e deixa mais ou menos 30, 30 e poucos minutos. Aí a gente bota um pano aqui, para ela abafar um pouquinho a massa, né? Para ela crescer bastante bem. Aí deixamos aí, vamos para a segunda parte daí, agora dos outros ingredientes do cacete. Normalmente vocês botam dois salames, né? Dependendo da quantia, negocinho que nem eu fiz ali, para dois salames. Se ele for muito grande, um salame meio, coisa assim, né? E o queijo, normalmente eu pego, ó, meio quilo, né, de queijo. Ok, pessoal? Agora vamos para a segunda parte agora aí. Olha como é que cresceu bastante aqui, ó, a massa, tá? Agora a gente vai tirar ela e agora vamos para a parte mesmo que foi feita aqui, a massa do pão. E agora vai para a parte de fazer o pão napolitano, né? O caceteiro daí, ok? Aí hoje, como hoje aqui está um pouco mais frio, caiu bastante a temperatura, daí eu deixei mais de, eu deixava no aumento 35, né? Deixei quase uma hora, bem dizendo, né? Porque viu que ela cresceu bem agora, né? E agora tem essa parte aqui, ó, que é a parte da banha, ó. Vamos botar aqui, é meio quilo de banha, tá? Aí é meio quilo de banha aí, agora que nós vamos começar a mexer mesmo aqui com a banha, ó. Vocês vão ver que vai ficar tudo bem desmanchando tudo daí. que é o grande segredo do pão napolitano, o caceteiro. A parte da banha, né? Que mistura bem ela tudo, né? Vai virar uma lambuzeira tudo aí. E sovando, sovando, até quase desaparecer a banha, entendeu? E ela virar massa de novo, por isso que demora bem mais, né? Então não pode parar, até. Aqui, normalmente, essa massa aqui, essa quantidade, dá pra fazer em torno de de cinco a seis, até sete pão. Caceteiro esse aí. Bom, agora a gente abre bem a massa aqui, assim, ó. Abre bem ela aqui. E a gente vai pegando aqui, ó. Botando. Se acha que é muito também, não precisa botar tudo ele. Todo o queijo, todo o salame. Todo o mais, melhor também, né? Ela fica, ela fica um pouco grudenta ali, assim, ó. Entendeu? Aí vai botando aqui, ó. Botando tudo aqui, assim. E agora a gente começa a fazer pra botar na forma daí. Ok? Normalmente a gente pega assim, ó. E dá tipo uma trançada na massa. Então tira um pedaço dela. E dá essa trançada na massa aqui, assim, ó. E bota ela na forma aqui, ó. Agora a gente pega os ovos aqui, ó. Vamos dar uma lavada neles. Ok? Lavar depois a gente vai botar assim. Ele mesmo assim, ó. Cru. Sabe? Com casca e tudo. Aí depois vai deixar ele crescer e depois vai pro forno daí. Ok? Vou dar uma lavadinha nos ovos. Normalmente a gente bota na água, né? O que subir, porque tá pôr, tá show, coisa assim. Mas eu faço assim, ó. Eu boto na luz do celular. E dá pra ver bem aqui, assim, ó. Que passa bem a luz, né? Pra assinar o que ele tá bom. Tá? Porque se ele tiver estragado ele parece escuro daí. Aí pega e bota aqui assim, ó. Normalmente a pessoa tira um pedaço do pão ali e tira um pedaço do ovo, assim. Que ele fica também com... Fica assado por dentro. Cada um com dois ovos. Ok? Agora a gente deixa de novo ele crescer daí. Tá? Daqui a pouquinho a gente... Daí volta daí pra botar no forno. Daí tá ok daí. Bom, pessoal. Agora aqui pra vocês verem aqui, ó. Né? Que já cresceu bastante, ó. Olha o tamanho que fica. E agora bota no forno e cresce mais um pouco ainda. Tá bom? É, vou acender a luzinha aqui. Olhando. Ó, tá com uma cara bonitaça. Ó. Bom, pessoal. O tempo que ele ficou no forno foi em torno de uns 35 minutos. Eu deixei a parte inferior, né? Pra aquecer embaixo e depois a parte superior daí, né? Eu fiz meio a meio, tá? Pouco cada um. Ok? Aí ficou. Tá ali pra vocês verem. E qual é a receita que faz parte da sua Páscoa que não pode faltar? Comenta aí na nossa transmissão ao vivo. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha uma excelente Páscoa. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Música Música